Oi pessoal, meu nome é meu Pupinano Sabrona, eu tenho 4 anos e esse é a Cristal Excelente. Esse é o Memediorone, Brasdaleção Memediorone Neurosário Rex. Então, eu vou terminar o primeiro plástico. Mas agora eu vou terminar ele aqui para ele não escutar. Tem febre? Um pouquinho. Tem febre? Um pouquinho. Vai, que mais? Um pouquinho. E agora vamos terminar com ouvindo a canção. Eu não preciso derrubar. Tá tudo limpo. Tá tudo limpo também. Muito bem. Então, agora o joelho. E abre a boca, abre a A. 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 O que tem ele aí? Meu Pupinano. Eu só tenho muitos lentes. Ok. O que mais? Agora deixa eu terminar. E agora deixa eu ver. O que faz a Lady? Lady é bonita. Mas ela tem muito. E não dá é Lady. Liga ela. Eu posso ligar ela por aqui. Então, isso aqui, Pupin, então ela é bonita porque ela pode rir. Tem coisas e por isso ela sabe tudo bem. Ok. E Cristal, o que faz? Eu não tenho isso. Deixa o teu coração lembrar. Porque eu não cortei o coração. Tá bom. Lembra-se. Lembra-se. Fica tudo bem. Tá tudo bem o coração. Muito bem. Agora, o que Cristal faz? Agora, falta a tenamina. Agora, a boquita. Tá tão bom. É. 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 Aí tem febre Então Ela já acabou Deixa ela Espero que vocês gostaram Meus beijos Escreve aqui Minha canal aqui embaixo Patrocino E E tchau E tchau E tchau